Chegou o melhor momento pra você poder comprar aquele produto com o menor preço E eu te conto mais detalhes, depois da vinheta Meus amigos, super isso é vocês, eu sou o Guilherme Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Comence também a cidade de você E está assistindo esse vídeo que eu gostaria muito de saber Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre a campanha do mês de agosto do AliExpress Com desconto de até 80% É a melhor época pra você poder comprar aquele produto maravilhoso Pagando o menor preço e recebendo no conforto da sua casa E eu renovei simplesmente todo o meu setup comprando aí do AliExpress Como o meu smartwatch, que é um produto maravilhoso Que me acompanha aí no dia a dia, principalmente na hora de efetuar aquelas corridas Registrar todos aí os passos É um produto que tem um ótimo custo-benefício E além dele, eu também adquiri o meu teclado O meu mouse e também o meu headset Pra poder me deixar profissional na hora de jogar Eu sei que eu não sou bom, eu sei disso Mas antes deles, eu era bem pior Se eu fosse você, eu não perdia essa campanha de grandes marcas do mês de agosto Com desconto de até 80% lá no AliExpress E eu irei deixar o link aí na descrição com uma lista detalhada De produtos com o menor preço possível Pra você poder comprar hoje e receber no conforto da sua casa Claro que eu também irei comprar Eu tô precisando de muitas coisas aqui no estúdio E agora, com esse desconto, é o melhor momento E fora o desconto, tem também cupons Que deixa ainda mais o produto barato Então, não perca tempo Ó, vou deixar o link aí na descrição Também nos nossos grupos de oferta O Tendo Oferta, onde todos os dias eu posto melhores promoções Pra você poder economizar E eu irei postar todas as ofertas dessa campanha do mês de agosto Do AliExpress E aí, o que você vai comprar? Comenta aí que eu gostaria de saber É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela E eu te vejo lá no próximo vídeo Tchau!